Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui, mano, para trazer mais uma vez Bully, viados! Bully, 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 bully! Mano, essa série tá muito top, mano, tá muito incrível Já vamos começar aqui, mano, ver se tem umas roupinhas novas aqui, mano, porque tem tempo que eu não venho aqui, né, mano? Vamos ver aqui, vamos ver aqui, acho que não tem roupa nova não, mano, acho que não tem roupa nova não De sungão, sungão é atiração, né? Não tem roupa nova não, mano, tem roupa nova não Vamos embora, dar exit e vamos logo direto para a nossa missão, beleza? Galera, antes de começar o vídeo, deixa o like, mano, isso é muito importante, mas é muito, muito, muito importante Mesmo, velho, ó, os caras tão de bicho aí olhando, por quê? Porque tá no horário de aula, mano Quando tem aquele sininho ali, ó, aquele sininho ali, é porque é o horário de aula, mano Mas a gente, ó, vambora, vambora, vambora Ó, acabou a aula, acabou a aula, então eles não vêm mais atrás Vamos entrar aqui, ó, de bichão e vamos ver, mano, vamos ver o que que tem pra fazer Aqui, ó, aqui, ó Ah, mano, qual é, doidão? Qual é, doidão? Dentro daqui, velho Dentro do bagulho aqui, mano Os caras vão ver a gente brigando aqui, mano, vocês querem brigar aqui dentro mesmo? Fudeu, 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 vambora, 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 corre, viado Vamos voltar lá, porque tinha um, tipo Que isso, mano Vai, bate um, hein Vai, bate um, hein Bate isso, otário, bate Bateu não, né Porra, mano, você é chato pra caramba, hein, velho Você é chato pra caramba, hein, doido Tomou na cara Vamos logo na nossa missão, mano Senão a gente vai ficar enrolando pra caramba aqui com esses caras Ruins, esses caras ruins de briga que eu nunca vi na vida, mano Vamos aqui, ó Não sei se é aqui, é aqui É aqui, ó Vambora, vamos dar start aqui The Candidate Ó, os caras tá se candidatando mesmo, aí, ó Bonitão, né, bonitão Tenho que arrombar esse negócio aqui, será, mano? Não, não, não tem que arrombar, não Ah, é na parte de cima, quando é assim, galera É na parte de cima Então vamos lá em cima, galera Vamos lá em cima Quase dando horário de aula de novo, olha só, velho Quase dando horário de aula de novo, mas Vamos entrar aqui, vamos ver essa missão aqui logo Ai, meu Deus do céu Que isso Ele tá dando o comício dele Bem-vindo Eu não vou mentir palavras, meus amigos Essa escola precisa de ajuda Minha ajuda Eu não entendi o que tem que fazer Oh Ei, você está Quantos de vocês estão lá, Vio? Abusados pela sociedade E o que tem que fazer? Brutalizados Eu sinto que vocês estão pagando, meus filhos Não me sujeis A salvagem está aqui, meus amigos Eu tenho uma nova receita para o Pound Cake Meu filho me é o seu líder Não Não vai atrapalhar o cara, não Não vai atrapalhar o cara, não Não vai atrapalhar o cara, não, mano Tem que ajudar o cara ali a fazer o comício dele ali, mano Meta o pé, doidão, mete o pé Mete o pé que o cara aqui é meu amigo, doidão Ah, doidão Ah, doidão Ah, doidão Ah, doidão Ah, doidão O cara é meu brother, doido Oh, doidão, esse comício não acaba também não, velho? Isso fala pra caramba, hein, bicho Toma aí na cara aí Vai ficar esperto Toma aí na cara aí Toma aí na cara aí Toma aí na cara aí Oh, mano, não acabei de falar não, óbvio E você tem a atenção das bimbos escola Toma aí O justiça não tem o que tem de ser o presidente Ele vai atrapalhar o pé Tem alguns que reclamam que eu não represento as massas Deixa eu te dizer Eu tenho sido batado apenas com você Você quer que eu te batar? É hora de mudar para o melhor Um voto por Ernest Significa um voto Não! Isso não é certo! O triunfo de Brains sobre Brawn Só que o modo é ruim Em finalizar, lembre-se Um voto por E Significa um voto por mim Obrigado, todo mundo Ninguém vai votar em você não Ninguém vai votar em você não Consegui uma arminha nova ali, mano Respeito dos nerds mais 5 Eu vou guardar isso aqui, mano Que o diretor já tá ali de bicho me olhando, mano Eu vou descer Aqui a nova missãozinha lá embaixo Opa, tem um xizinho azul aqui pra fazer o quê? Cadê, cadê? Aqui, ó Eu entendo que você está mecanicamente É, eu acho que sim Mas eu não sei se eu acredito Quer me provar errado? Você tá bem? É, eu não vou fazer isso agora, né, filho? Tenho que pegar? Eu preciso mais crescimento Não vou fazer isso agora, né? Vambora, vambora, vambora Que a gente tem que fazer um monte de parada, mano Você acha que eu vou ficar Eu ainda dando atenção Pra essas menininhas aí Da mental aí? Vambora, vambora Bully Time, né? Na verdade Começando a escurecer aqui, mano Começando a escurecer aqui A gente tá de bicho aí Pra poder fazer o bagulho doido A gente já tá com as arminhas doidas aqui Aqui, não sei que treco é isso Mas tá de boa Meu skate eu não uso muito, galera Que é muito ruim de guiar esse trem Vamos ver aqui, ó Aí, ó Aqui agora deve ter roupa nova, mano Porque tá mandando eu vir aqui Ah, Halloween Ei, o que tá acontecendo? Não é muito Eu só estava mentindo aqui Queria que eu fosse mais como você Halloween, mano É isso aí Toma, toma, toma Vai tomar pau Eita, eita, eita Mano, 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 mano Foi mal, foi mal, foi mal É o grandão que tá aqui, galera É o grandão que tá aqui, mano Não dá pra, não dá pra Não dá pra combater com ele, não, mano Posso me ajudar, senhor? Sim Um dia eu quero encontrar uma gorila Caraca, fecha Halloween, que doideira, mano Valeu, doidão Sim Eu tô brincando Oh, obrigado 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 E agora? Trocando alto de ideia aqui, é um múmia, ele tá ali, velho Ah, tem colástico nas costas de alguém, mano Eu não posso esperar Ei, Timmy Você pode me ajudar Legal, obrigado Beleza, mano Toma aí, porque você não me deu moral Toma aí, porque você não me deu moral Corre não, cara Toma você também Toma você também Boa, boa, boa Rapaz, no Halloween a gente bota o terror aqui pra o negócio de moer aqui, doido Vamos entrar? Deve ter gente lá dentro Não, não, não Tem ninguém aqui dentro, mano Vamos sair Tem mais missão pra cá, mano Mano, que escola louca, mano Olha só que escola louca Ó, tem um ali, ó, tem um ali, ó Eita Eita Caiu O cara que me deu A trap caiu Ela ficou bola Deixa eu correr, mano O cara Toma aí, ó Cai aí, seu otário Epa, princesa Tamo junto, hein Beleza Toma aí, só porque você não me deu moral aquela hora Mano Mano, eu me divirto muito jogando esse jogo Você tá ficando louco, mano Eita O gordinho, gordinho tá pro meu lado, viado O gordinho tá pro meu lado, mano Ô, gordinho, na moral, viado Você vai querer mesmo, mano? Você vai querer mesmo brigar? Você vai querer mesmo brigar, mano? Você tá ligado que eu bato até nos valentão, né, mano? Você vai querer ficar brigando comigo? Falei, mano Qual é a boa aí? Cool No problem I'll tell you everything O que que vai acontecer? Ih Cara, que viagem, mano Mano, esse vídeo vai ser um pouquinho mais extenso Porque eu sempre faço duas missões Eu já fiz duas missões, né? É, eu já fiz duas missões A primeira foi aquela lá E a segunda foi essa daqui Mas eu vou fazer mais uma Porque eu... Tá muito irado isso aqui, velho Cadê? Vai O Big Prank Bora lá, bora lá, bora lá Cachorro, tem cachorro aqui, mano É pra fazer o que, mano? Não Não Você não pode fazer isso Acho que é assim, né? Na porrada, mano? Não tem outro jeito? Cachorro! Cadê uma pequena truque? Cachorro mesmo lá Cachorro vai botar pra cantar agora, mano É assaltado Caraca, é um pitbull doidão. É isso aí. Botou uma merdona ali, ó. Sapecou dentro dos sacas. Ixi. Rapaz, só molecais esse moleque faz, né, véi. Agora vamos lá, né? Vamos lá. Tá mandando a gente lá, vamos lá. Você nunca se vestiu em todas as roupas aquaberry? Bora lá, vamos embora lá. Bora, Gary. Ralou em pesado aqui, hein, mano. Ralou em pesado nessa escola aqui, hein. Noite inteira a gente bagunçando, ó. Deixa eu pegar isso. Bora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, Gary, bora, Gary. Passei perto do cara, o cara sentiu um fedorzão. O que? É pra gente jogar isso aonde? Dentro da escola? Dentro da escola, galera. Olha isso aí. Caraca, mano. Esse pessoal é muito louco, velho. Não se preocupe, vai ser engraçado. Não se preocupe, vai ser engraçado. Não se preocupe, vai ser engraçado. Não acredito que tenho mudado minhas pedras de novo. Eu sou um genio. Os geniosos não precisam. Eu sou um genio. Ok, se preocupe. O que o diabo está acontecendo aqui? Oh, meu Deus! O que você está fazendo? Caraca, mano. É muita molecagem, velho. É muita molecagem. Você está ficando doido, mano. É como é que está feito. Corre, corre, mano. Corre, mano. Corre, mano. Corre, corre, doidão. Corre, doidão. Agora você tem que correr. Corre, corre, corre que agora você tem que correr, mano. Não tem outro jeito não, viado. Chega de Halloween por hoje. Chega de Halloween por hoje. Vamos entrar para o dormitório aqui e vamos dormir, mano. Vamos dormir que a gente bagunçou demais, Jimmy. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa o like, mano. Se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? O canal sempre vai estar trazendo esse conteúdo aqui, mano. Eu vou zerar esse jogo aqui com vocês. Então, deixa o likezão aí, mano. Você quer que eu continue trazendo, beleza? Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Tchau, tchau.